Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. E hoje nós iremos trabalhar com os crimes contra a administração pública, né? Pro concurso aí da GCM de Suzano. Trabalhar os principais pontos aí dos artigos aí do Código Penal. Beleza? Então, sem mais delongas, pessoal. Primeiramente, gostaria que vocês realmente se inscrevessem no canal, tá? Pra ajudar o canal a crescer. Deixar o like aqui no vídeo também é muito importante, tá? E ativar o sininho das notificações. E quem puder também tem nosso canal no Telegram. Tá aqui na descrição do vídeo pra você acompanhar os vídeos aí em tempo real. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula aqui. E vamos trabalhar com os crimes contra a administração pública praticado por funcionário público. Mas antes, porém, pessoal, é importante o seguinte, olha só. Quando a gente for comentar todos esses crimes praticados por funcionário público, é importante que a gente se atente para o parágrafo segundo, tá? Do artigo 327. Ele diz o seguinte, olha. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão, função de direção ou assessoramento de órgãos da administração direta, sociedade de economia mista, empresas públicas ou fundações instituídas pelo poder público. Ou seja, aqui eu terei um aumento de pena caso o funcionário público exerça cargos comissionados, função de direção ou assessoramento, tá? Tanto dos órgãos da administração direta quanto da administração indireta, mas no tocante apenas a sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Tá bacana? Importante isso aqui. O primeiro crime que nós iremos comentar, pessoal, é o peculato, tá certo? Que tá no artigo 312, beleza? Então veja bem o que diz o artigo 312. Aqui tem a pena, né, de reclusão de 2 a 12 anos, né, de 2 a 12 anos e multa. Aqui nós temos dois tipos de peculato. Na primeira parte nós temos o peculato apropriação, tá? Que é apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor, qualquer outro bem imóvel, público particular, de que tenha posse em razão do cargo. E na outra parte eu tenho o peculato desvio, que é desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Beleza? Então temos dois tipos de peculato aqui no caput do artigo 312. O peculato apropriação e o peculato desvio. Então vamos trazer aqui a tipicidade, né? O caput traz o peculato próprio, né, que vem aí o peculato apropriação e o peculato desvio. Tá certo? O cargo público e a posse do bem em razão dele são requisitos essenciais para a configuração do crime. Então só vai ocorrer o peculato apropriação e o peculato desvio, que são o peculato próprio, tá? Se tiver, se houver na verdade, o cargo público e a posse do bem. Tá certo? Aqui são os requisitos essenciais para a configuração do crime. Pessoal, existe o peculato impróprio, já que nós estamos falando do peculato próprio? Sim, existe. Que é o peculato furto, por exemplo, né? Neste caso aqui, veja que o agente, né, ele tem a posse. Isso no peculato próprio. Já no peculato impróprio, ele não tem a posse, que é o que nós vamos já ver mais adiante. Tá bom? Qual é o bem jurídico tutelado aqui? No caso aqui, o bem jurídico é a administração pública. Tá certo? E qual seria o sujeito ativo, né? É apenas o funcionário público. Pode ocorrer aqui, pessoal, concurso de pessoas com o particular? Sim, pode ocorrer. O particular pode responder para o peculato desde que esteja em concurso com o funcionário público. Tá bom? Sujeito passivo, no caso, é o estado, né? E secundariamente, eventuais prejudicados. Continuando. Qual é o elemento subjetivo, né? Nós estamos falando, veja, nós estamos falando aqui do caput do artigo 312, que é o peculato apropriação e o peculato desvio, né? Então, nós temos o dolo, seja ele direto ou eventual. A consumação ocorre quando? Só voltando aqui no caput do artigo, a gente vê a consumação. No caso do peculato apropriação, a consumação ocorre de fato quando ele se apropria do bem. Tá? Se apropria, no caso, do dinheiro, do valor ou do bem. Já no caso do peculato desvio, é quando ele efetivamente desvia em proveito próprio ou alheio. Aí nós temos o peculato consumado, né? Houve a consumação. Omissão. No caso de omissão, ele pode ser praticado na forma de omissão imprópria, né? Que é aquele caso lá do garante do, né? Do garante. Beleza, beleza. A execução, no crime ele é de forma livre, tá bom? Concurso de pessoas, crime concurso eventual ou unissubjetivo. Pessoal, o que você acha unissubjetivo? Esse crime unissubjetivo diz que ele pode ser praticado por uma pessoa, né? Em regra, né? Pode ser praticado por uma pessoa, mas eventualmente pode ser praticado por mais de uma pessoa. Por isso que ele é unissubjetivo, tá bom? A competência para julgar esse tipo de crime é o juízo comum, ou seja, da justiça comum. Cabe a lei 9099, barra 95, a lei dos juizados especiais cíveis, criminais, né? Na verdade. Não, porque não é infração de menor potencial ofensivo. Então não vai ser pela lei 9099. Em relação à ação penal, ela é pública incondicionada. Ou seja, o Ministério Público aí ele pode, ele é o titulado da ação penal aqui. Ele não precisa que a vítima ou ocorra aqui a representação para que o Ministério Público entente ou ofereça uma denúncia em relação a esse tipo de crime. Tranquilo? Busca a ação penal pública incondicionada. Peculato furto, galera. O que seria esse peculato furto, né? Tá no artigo 312, parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Vamos imaginar, sei lá, um vigia, né? Que tem as chaves lá da sala da secretaria. Em razão da função dele, ele se apropria do valor, do bem, tá? Mas ele não tem a posse. Mas ele, em razão do cargo dele, consegue adentrar nas dependências e pegar o que ele quer. Tá? Aqui nós temos o tal do peculato impróprio, né? Veja que aqui a principal diferença do peculato próprio para o peculato impróprio é isso. No peculato próprio, como eu já falei anteriormente, o agente ou funcionário tem a posse. No peculato impróprio, ele não tem a posse. Tá bom? O exemplo aqui é o peculato furto. Então, vamos ver aqui, ó. De forma bem didática. Peculato próprio, né? Em relação ao peculato próprio... Deixa eu ver se dá para arriscar aqui, dá. Em relação ao peculato próprio, nós temos o peculato apropriação, que está no caput do 312, né? E o peculato desvio, né? Aqui, o funcionário público do exercício do cargo tem a posse do objeto ou valor. Já o peculato impróprio, o exemplo é o peculato furto, o funcionário público não tem a posse do objeto ou valor, mas seu cargo lhe proporciona algumas facilidades para subtrair ou concorrer para a subtração. No caso lá, o vigia que tem a chave das dependências lá. Lembrando que tanto o peculato próprio quanto o peculato impróprio, né? Ambos são modalidades dolosas e recebem a mesma pena, que é de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Beleza? Avançando. Agora nós iremos falar do peculato culposo, que está no artigo 312, parágrafo 2º. O que que diz? Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, a pena de detenção de 3 meses a 1 ano, você é servidor de uma repartição, doido para ir para casa, esquece de fechar a porta, né? Aí vem o ladrão e subtrai. Então você concorreu, tá? Que é o peculato impróprio, tá bom? Claro que esse é apenas um exemplo. Agora, preste bem atenção. Peculato culposo e reparação do dano, que está no artigo 312, né? E parágrafo 3º. O que que diz? No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença em recorrível, extingue a punibilidade, galera. Beleza? Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Só não entendi nada. Vamos avançando aqui, que eu fiz uma tabela para vocês. Vamos lá. Ó, não ficou muito grande, mas dá para... Em relação à reparação do dano. Eu espero que vocês estejam visualizando aí. Em relação ao peculato doloso e peculato culposo. No peculato doloso, antes do recebimento da denúncia ou queixa, a pena é reduzida de 1 a 2 terços. Isso aqui está lá no artigo 16, tá? Do Código Penal. Após o recebimento da denúncia ou queixa, aí você aplica uma atenuante genérica, que está no artigo 16, inciso 3º, a linha B. Do Código Penal também, que você vai atenuar a pena. Já no peculato culposo, aí você vai ver. Antes da sentença irrecorrível, aí você vai ter a extinção da punibilidade. Está em extinção, mas é extinção da punibilidade, beleza? Deixa eu só arrumar aqui. Então, aqui é extinção da punibilidade. Professor, e se for após a sentença irrecorrível? Aqui você vai ter a redução da pena pela metade, tá bom? Então, memoriza isso aí. Se eu tenho o peculato doloso, antes do recebimento da denúncia ou da queixa, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Se for após o recebimento da denúncia ou queixa, você vai ter uma atenuante genérica. Tá bom? Então, em relação ao peculato culposo, você vai ver o teu objeto de observação é a sentença irrecorrível. Se for antes da sentença irrecorrível, vai ter a extinção da punibilidade. Se for após a sentença irrecorrível, vai ter a redução da pena pela metade. Bacana? E peculato mediante erro de outrem, né? Que está no artigo 313 do nosso Código Penal. Diz o seguinte. Apropriar-se de dinheiro qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Aqui a pena é reclusão de 1 a 4 anos e multa. Tá certo? Aqui exige aqui também o dolo, né? O dolo seja ele direto ou eventual. Então, aqui é uma modalidade de peculato, né? Vamos dizer que a pessoa errou, pagou a mais, sei lá, um tributo, né? E aí a gente ficou com a diferença. Então, aqui configura o peculato mediante erro de outrem, tá bom? Próxima aula faremos algumas questões para vocês ficarem fera em peculato. Tá? Então, nós iremos trabalhar com todo o conteúdo referente ao Código Penal de crimes praticados por funcionário público contra a administração pública para vocês ficarem fera. e gabaritar essa prova da GCM de Suzano. Então, eu espero de fato que você tenha gostado. Se gostou, mais uma vez aí, pessoal, deixa um like no vídeo, tá? Muita gente assiste o vídeo e não deixa o like. Muita gente assiste os vídeos do canal e não faz a inscrição também. Eu espero de coração que tenha ajudado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.